Salve galera do Expedição Catinha Hoje dando uma volta aqui no sítio Aguando aqui as plantas E Peguei e vim aqui no pezinho de Embucajá E nele Encontrei Um iguana Que o pessoal chama vulgarmente de camaleão Então vou pegar aqui o bichinho E falar um pouquinho sobre ele, tá certo? Ó pessoal, se liga só na Técnica de camuflagem aí do animal Então O filhote Ele consegue Se esconder aí entre As folhas Aqui ó Com o iguanazinho na mão Um filhote Vulgarmente o pessoal chama de camaleão Aqui na região do interior Até em todo o Brasil Mas vejam só Ele não tem aqueles olhos Que o camaleão tem de Conseguir olhar para Dos locais diferentes O iguana não tem aquela característica do camaleão Sem falar ó Que essa coloração juvenil aqui Né? Desse jovenzinho Ele vai permanecer com ela Que aí ele vai sobreviver mais Nas árvores Conforme ele for crescendo Ele vai ficando mais escuro Por quê? Porque aí o hábito dele vai ficar o quê? Mais na região de solo Então ele vai Parecer mais com a região do solo Do que com as folhas Então muitas pessoas acham Diz que é camaleão Que muda de cor Porque ele é verdinho Quando é filhote Tá certo? E o adulto Ele é um pouco amarronzado Mais com a região característica do solo O filhote Não Por quê? Os hábitos dele Vai ser o quê? Nas árvores Já o adulto O hábito dele é mais Na região de solo Lógico Você vai encontrar filhote Andando no solo Vai Você vai encontrar adulto Nas árvores Vai Entendeu? Em pés de chique-chique Secos Por quê? A coloração dele Mais semelhante Com o ambiente Tá certo? Então vamos tirar Essa característica Vamos tirar Vamos tirar isso Que o pessoal diz Que o iguana É camaleão Sem falar também Nas patas Vê só como são As patinhas do iguana O camaleão Ele vai ter Umas pegadas Diferentes As patinhas Deles vão ser diferentes Essa daqui A mãozinha Bem definida Cada dedozinho A cauda Também é bem Diferente Da do camaleão Outra característica Nos adultos É bem nítido Esses anéis Aqui Tá certo? Fica bem nítido Essa região Da papada Também aqui Tá certo? Então Tem várias Várias características Aqui do iguana Que Diferencia eles Dos camaleões Tá certo? Então O olho É uma das características As patas A cauda O iguana Não muda de cor Então Se eu colocar ele Em uma árvore Mais escura Ele não vai ficar Mais escura Ou filhote Todas essas São características Que o iguana Tem E o camaleão Também Que são diferentes Tá certo? Se liga só Pessoal Estou aqui Com o iguanazinho Que o pessoal Chama muito De camaleão Na nossa região E entre outras Na verdade Eu acho que Quase em todo o Brasil Mas aí Como eu já falei Pelas algumas características Como eu já falei A questão de olho As patas Calda E a característica De ele não conseguir Mudar de cor Então se eu colocar Ele em um ambiente Diferente Em uma planta Diferente Mais escura Ele não vai Mudar a sua coloração Para parecer com o ambiente Que isso os camaleões Conseguem fazer Tá certo? Então Vamos tentar Mostrar isso ao pessoal Que Iguana é uma espécie É um indivíduo E os camaleões Já são outra espécie Que aí A gente tem que tentar Mostrar que existem Essas diferenças Apesar de ambos Serem répteis E lagartos Mas Cada um tem Sua característica Diferente Mesma coisa De você tentar Dizer que O iguana É um teiu Um tejo Um jacaré Entre outros São animais Totalmente diferentes Então a gente tem que Tentar Mostrar as pessoas Isso Então vou fazer A soltura Do iguana Coloco ele de volta Na árvore Tá certo? Para ele Seguir sua vida Então valeu Vou fazer a soltura Dele aqui Então vou colocar ele Aqui numa Uma folhagenzinha Ele vai Sumir aí E vai Sumir Aí né Com sua camuflagem